No canal aberto desta quinta-feira, vamos falar sobre mau hálito, as suas causas e tratamento. Você vai ver também uma entrevista sobre a queda na Bolsa da China e como isso pode repercutir aqui no Brasil. Fique por dentro dos fatos do dia na capital interior, além de entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do Estado e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar do meio-dia e 30 até a uma e meia da tarde. Obrigado.